Bom pessoal, obrigado pela presença de todo mundo assistindo aqui mais um episódio no canal Prodops. Estou aqui com um convidado especial, o William vai falar aqui, vai conversar com a gente sobre trabalho remoto, principalmente porque ele trabalha numa empresa onde a alma e o produto vendem o remoto, então tem muito para nos agregar, já está o que William, seis anos, sete nessa empresa? Seis, seis anos. Bom, eu vou deixar ele se apresentar aqui um pouco para vocês e a gente já entra no principal, não gosto muito de polêmica, vocês já sabem, vou trazer só alguns assuntos aqui um pouco espinhosos, mas vamos lá. Legal, bem, valeu, bem, a gente chama o William Molinada, pessoal me conhece com o Potix pela Interwebs, eu trabalhei já em várias empresas, tanto aqui no Brasil como no exterior, aqui no Brasil a empresa que eu trabalhei por um bom tempo foi a LocalWeb, trabalhei por sete anos lá, mas faz um tempinho, e desde que eu saí da LocalWeb, eu entrei na LocalWeb do Mundo Junior, saí de lá com o TecLead, e em 2017 falei, eu quero procurar uma empresa no exterior, fui aí que entrei na Duist, que é a empresa que eu trabalho hoje, e aí estou lá seis anos já. Para quem não conhece a Duist, é a empresa que faz um software chamado ToDoIt, que é um software de produtividade pessoal, bem conhecido, é um dos maiores que tem de produtividade pessoal, brigando com gigantes, Microsoft e outras empresas bem grandes assim, e a gente está no mercado aí desde 2007, foi a primeira versão do ToDoIt, e em 2017, quando eu entrei na empresa, a gente estava lançando o Twist, que é um produto de comunicação, mais focado em comunicação assim, mesmo com concorrente do Slack, mas com uma mentalidade diferente, então a gente tem o Twist como o produto mais novo, e o ToDoIt como o produto que mantém a empresa já há muitos anos. E a empresa nasceu com trabalho remoto e assíncrono desde o primeiro dia, o CEO criou a empresa, chamou a pessoa para trabalhar já remoto, porque ele estava em outro país, chamou a pessoa de outro país para trabalhar com ele e tal, e a empresa foi crescendo remoto e assíncrono desde o primeiro funcionário. Não, bacana. E assim, eu vou fazer um, eu sempre faço um preâmbulo aqui, até histórico, antes da gente entrar no tema, só para as pessoas se situarem também sobre o que eu estou pensando e como eu vou perguntar. Bom, eu também já trabalhei remoto, hoje eu trabalho remoto, porque eu tenho clientes em outros estados, enfim. Mas, antes da pandemia, existia sempre aquela discussão, ah, isso não funciona aqui, trabalho remoto é para um modelo de startup XYZ. E eu já trabalhei remoto um tempo atrás, depois trabalhei muito tempo como consultor, e por ter clientes em outros estados, obrigatoriamente a gente tinha uma grande parte do trabalho feito remoto, então eu já estava familiarizado. Só que quando veio a pandemia, eu já estava trabalhando remoto naquele momento, e veio para todo mundo, não tem mais essa desculpa de aqui não funciona. Quem está assistindo aqui, você foi obrigado a trabalhar remoto. Então, acabou um pouco aquelas desculpas que todo mundo teve que experimentar. Só que antes da pandemia, era uma coisa muito nicho, muitos brasileiros que foram trabalhar fora, foram por causa do remoto, eles começaram remoto, era uma porta de entrada para poder entrar, mesmo, eu conheço gente que não gostava de trabalhar remoto, mas era a porta de entrada, você era convidado, ganhava passaporte, enfim, passaporte não, visto, enfim. Pós pandemia, beleza, pandemia obrigou todo mundo. Pós pandemia, existe uma grande discussão, principalmente falando em Brasil, que é o mercado que está assistindo aqui, basicamente, e se fala muito hoje sobre uma volta, o famoso RTO, que começou lá fora também, retornou ao escritório, e não tem um modelo, está todo mundo querendo voltar, mas não tem mais esse modelo de onboard bem estruturado, como é que você volta para o escritório? Primeiro que se fechou muito, as pessoas fecharam os escritórios das empresas, não tem mais espaço para todo mundo, então, estamos lá, conversando sobre o tal do híbrido, parte remoto, parte online, que eu acho péssimo, mas a gente começa, comenta já daqui a pouco. E é uma cena curiosa, porque tem muita gente defendendo o retorno, só que não sabe justificar, até porque tem uma pegadinha aí. você fez muita propaganda, eu estou falando um você genérico, você fez uma propaganda lá atrás, dizendo, olha, conseguimos aqui entregar performance, superamos mesmo em pandemia, e agora você vai dizer que não funciona, os investidores, para quem é de capital aberto, vai dizer que, peraí, você estava mentindo então, dizendo que estava funcionando, e agora não funciona? Então, fica sempre aquele discurso na metade do caminho, eu não posso desfazer o que eu falei durante toda a pandemia, e até hoje, etc., mas também eu não tenho um discurso muito sólido do porquê que as pessoas deveriam voltar ao escritório. Então, fica aquela coisa de, ah, precisamos voltar, mas por quê? Eu não sei. Então, sempre fica um discurso pela metade. O objetivo aqui desse episódio, até convidar o William, é porque a empresa que ele trabalha, nasceu assim, ela é grande parte da essência e da cultura dos produtos, na empresa, inclusive, é sobre trabalho remoto, e para a gente conversar um pouco sobre modelos, principalmente um trabalho assíncrono, porque o remoto está muito ligado ao assíncrono, a gente foi obrigado a ir para a pandemia, levamos todos os vícios do síncrono, do escritório, inclusive a famosa daily, onde você força todo mundo, o mesmo horário, está acordado ali, enfim, mesmo em fuso diferente, inclusive. E esse é um cenário onde a gente chega aos dias de hoje. Encerramos o primeiro ano, oficialmente fora da pandemia, e ainda há uma discussão muito forte, muita empresa planejando para 24 até 25, um plano mais a longo prazo de como voltar, e nem sabe o porquê que deveria voltar para o escritório. E aí, com esse plano de fundo, William, a primeira pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, justamente sobre esse ponto assíncrono, até entender um pouco como é o dia a dia de vocês. Vocês usam Scrum, usam Kanban, fazem cerimônias, e como é esse trabalho assíncrono que vocês vivem em si, vocês já há sete anos aí? A gente não usa nenhuma metodologia específica, por exemplo, Scrum, assim, a gente não usa nada, a gente tem o nosso próprio modelo de trabalho, o lance é que algumas coisas, isso daí a gente tem que estar pensando em vários modelos, nós vamos usando, né? Por exemplo, a gente usou Slack no passado, o motivo da gente ter criado o Twist é que Slack simplesmente não funcionava para a gente. A gente usava e tal, imagina, no meu time, só para dar um exemplo, como que é o meu time, o meu time a gente tem mais ou menos, vou chutar, menos 10 pessoas. A gente tem uma pessoa da Grécia, uma pessoa da Austrália, Brasil, e a nossa da Europa, Portugal, não vou lembrar o nome de todo mundo, mas o país de todo mundo, mas vamos citar os mais extremos, é eu no Brasil e uma pessoa na Austrália. Outro dia, eu precisei fazer uma reunião com ele para poder decidir alguma coisa, era seis horas da noite para mim e oito da manhã para ele. Então, é uma coisa que não é simplesmente falar, vamos fazer uma reunião, pessoal, é fácil, né? Porque as pessoas estão em lugares completamente diferentes, o horário de trabalho é completamente diferente. Então, é o nosso modelo de trabalho, porque acho que isso é uma escolha, né? A gente escolheu ter essas pessoas em vários lugares, então, a forma que a gente escolheu trabalhar traz algumas benefícios, mas também traz alguns desafios. Por exemplo, o time não é um desafio, não o horário. Então, a gente prestou, por exemplo, o Slack, usando como forma de trabalho. Imagina você começar a discutir uma coisa naquele canal de fim e a pessoa, quando acorda 12 horas depois, tem que estar scrollando, sei lá, em quantas mil mensagens que aconteceram, então, simplesmente, não funcionava. Então, um dos motivos para a gente ter criado esse sistema de mensagem, o Twist, foi exatamente para poder criar uma forma mais organizada, que é um estilo mais fóruns, que você consegue acompanhar as coisas mais dentro do contexto. Então, e outras coisas que a gente testou, foi, testou Scrum, por exemplo, mas fazer mais, por exemplo, daily, para a gente não fazia sentido. O daily era um nightly com outra pessoa, né? Nem fazia muito sentido para a gente. Então, a gente foi adaptando, foi usando um esquema, foi criando um processo que funcionava para a gente. E o que a gente faz hoje no meu time, acho que a maioria dos times dentro da Twitch, o que a gente faz é uma weekly. Então, todo começo de semana, a gente faz uma reunião com o time inteiro. E, para ter uma ideia, no meu time, por exemplo, a gente tem que fazer duas reuniões, porque tem pessoas em um fuso horário muito diferente. Então, a gente faz uma reunião, e outra reunião, a gente sincroniza a resposta. E nas reuniões, não são reuniões de decisão. Essas reuniões, geralmente, são reuniões para integrar o time e entender se alguém está bloqueado alguma coisa, ou precisa de ajuda, porque a gente está semana ali. Então, a gente faz meio que um mini planejamento e discute coisas mais importantes entre o time. Então, não tem muito meio que uma sessão de planejamento, todo mundo junto planejando. O planejamento acontece todo assíncrono, e dentro dessas ferramentas de discussão que eu comentei, o twist, que está tudo bem organizadinho ali, e o planejamento acontece totalmente assíncrono. Não tem nenhuma decisão tomada em reuniões. Então, são pouquíssimas... Esqueci a palavra que eu usou. Eu queria falar rituais, mas eu não queria falar... São pouquíssimos momentos que a gente se reúne para fazer uma coisa juntos, assim. A maior parte do trabalho acontece assíncronamente via texto. E eu imagino... Vocês usam o GitHub? Sim. Eu imagino que... Já que o planejamento é totalmente assíncrono, vocês não precisam sentar ali longas seis horas, como geralmente quatro, seis horas, como os times fazem, vocês devem usar, então, muito a conversação via ferramentas. Via GitHub, com um bom desdobramento ali das issues e tal. Quando tem alguém que está entrando no time e que não tem tanta experiência dentro do modelo que vocês foram construindo ao longo do tempo, então foram também se acostumando com o modelo. Qual o principal sofrimento que o pessoal tem, assim, de estranheza quando entra? Ou realmente está muito suave o processo e vocês nem percebem? Enfim. Sempre tem. Eu acho que a maior... Uma parte que o pessoal acha mais estranho é o fato de as pessoas não te responderem na hora. Por exemplo, você está... Pô, estou com um problema aqui, você pinga alguém e pode te responder daqui duas horas. E isso é o mais normal possível do trabalho. Geralmente, tem ali um overlap de fuso horário, né? Tipo, a gente está trabalhando aqui, a pessoa trabalha no mesmo tempo, então eles podem te responder na hora. Mas uma coisa que a gente tem descrita na empresa é que você tem que responder menos de 24 horas. Geralmente, não estão a 24 horas. Se você colocar na média, diria que o pessoal responde na mesma hora. Outra mesma hora, tipo, nas próximas horas, se você estiver trabalhando, né? Mas é totalmente aceitável você mandar mensagem para alguém e a pessoa te responder no dia seguinte. Dado a natureza do trabalho, né? Então isso é uma coisa que o pessoal demora muito para se acostumar, né? O fato de que o feedback não é instantâneo. Ah, estou fazendo uma coisa, o que eu faço agora? E aí não tem ninguém para te falar. Então, com o tempo, você aprende a lidar com esse tipo de coisa e tem mais de uma tarefa, então você não fica bloqueado de uma tarefa só. Você faz uma tarefa aqui, aí você está esperando com a pessoa, passa para a próxima tarefa, você deixa ali aquele pool de tarefas que você pode fazer, você organiza o seu trabalho de uma forma que um bloqueio por informação não te deixa esperando a informação para sempre. Então isso acho que é provavelmente o principal motivo, assim. E tem uma coisa que não é um problema para a gente, porque a gente evita, mas a gente não contrata tanto júniores. São pouquíssimos júniores que a gente contratou até hoje, porque a pessoa com pouca experiência solta para fazer o trabalho fica mais complicado, né? Porque, imagina, um júnior, nesse caso, ele não sabe, por exemplo, a ferramenta, digamos, uma linguagem de programação. Ele precisa de ajuda para integrar essa linguagem no contexto do trabalho ali. Ele precisa perguntar para alguém mais experiente e vai demorar um dia para receber isso. Então esse feedback é muito lento. Então foram pouquíssimos júniores que a gente contratou. A gente é uma empresa relativamente pequena, tem cerca de 100 funcionários, um pouquinho menos, 90 e poucos hoje. Então a gente conseguiu crescer contratando poucas pessoas, mas geralmente pleno para sênior, a grande maioria é sênior. Então a gente tem um pouco mais de liberdade de deixar essa pessoa solta, sem precisar de tanto contexto assim. E de sênior que eu lembro, de júniores que eu lembro, foram pouquíssimas pessoas por equipe, tipo, um ou dois por equipe, no máximo. É meio a minha estadia por lá. É, eu entendi, mas vamos focar um pouquinho nos júniores aqui, porque é um cenário muito comum no Brasil, por dois motivos. Eu, assim, todo mundo concorda que tem que aumentar a sênioridade. Mas na prática, dentro da nossa cultura, é muito difícil, por uma série de fatores que não dá tempo de entrar em todos aqui, e a gente sabe que é uma realidade. Tem muito trabalho terceirizado, você conhece muito bem, você trabalhou aqui, há muitos anos no Brasil, você sabe como é a realidade. E tem muito júnio, no fim das contas. Qual foi o principal sofrimento, assim, desses júniores? Aliás, a pergunta nem é essa, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte, quantos sobreviveram e continuaram na empresa? E se esse percentual da galera que continuou, eles demoraram muito tempo para entrar nesse modelo? Porque mesmo sendo júnio, sim, ser obrigado a se acostumar com esse trabalho assim, saber que a resposta não vem tão rápido, eu não lembro de nenhum júnior que entrou e saiu, mas como eu disse, foram bem poucos, a gente não contrata muito júnior. Eu lembro de um júnior desenvolvedor, que está com a gente até hoje, e pelo que eu me lembro, o que o pessoal fez, ele era, o fuso horário dele era parecido, então rolava um coach um pouco mais próximo, assim. Então, isso a gente faz, inclusive a gente faz na minha equipe também. Então, para o júnior, a gente tem que ficaria isso, mas toda vez que entra alguém no time, a gente tem uma coisa que a gente chama de um período de mentoria, então sempre tem alguém do time, geralmente no mesmo fuso horário, para facilitar essa interação, então essa pessoa fica acompanhando, ele fica mentor da pessoa que entrou por pelo menos três meses. Então, tem uma pessoa mais próxima, no fuso horário mais próximo, para ficar ali, para tirar dúvida, então ele acompanha, ele faz como se fosse um gestor da pessoa, cada semana faz um ano a um ali, para poder entender como está funcionando, fica mais disponível para tirar dúvida, etc. Então, eu acredito que, é que o nosso pool é muito pequeno, mas a taxa de sucesso foi boa, dos que eu lembro, pelo menos os dois que eu lembro agora estão com a gente até hoje, já faz pelo menos uns três, quatro anos, então, essa é outra coisa importante a se mencionar, a quantidade de pessoas na doença, geralmente, isso toma muito tempo na empresa, então, eu estou aceitando, e eu conheço pelo menos umas 20 ou 30 pessoas que estão a mais sempre que eu, então, e a empresa tem sempre a toda, então, o nível da quantidade de gente estando na empresa é muito alto, porque o pessoal geralmente curte trabalhar lá, ficar 3, 4 anos é um período normal, é um período nosso para 3, 4 anos na mesma empresa, é bem comum para a empresa que a gente está ficando há bastante tempo, mas voltando ao tópico, geralmente, a gente faz uma mentoria mais próxima do tema júnior, e foi bem a porcentagem de gente que ficou. Não, perfeito, e um ponto que você levantou, que eu acho que é muito importante quando a gente fala de Brasil também, as estatísticas de mercado até de antes da pandemia, eu não sei, não tem o número de hoje, do ano passado para cá, por exemplo, os números que eu tenho até 2019, que a pandemia estourou bem no comecinho de 2020, e os números eram de, a média de mercado era 18 meses de rotatividade, e vocês têm um número bastante expressivo pelo que você comentou, você acredita que é parte, assim, o sucesso está associado a esse modelo, tipo, é um modelo livre, assim, você não tem aquele compromisso de horinha, time box diária, de estar ali, então, eu gosto muito desse formato e me acho muito mais produtivo, ter ali o meu tempo de me concentrar para resolver uma atividade. O que é que você compara, assim, com o formato, você acha que tem alguma correlação muito direta com isso, por isso que as pessoas ficam tanto tempo? Eu acredito que é relacionado, mas não é só também, o lance da Doice é que, como ela é uma empresa um pouco mais, assim, está com produto no mercado há 15 anos já, é um produto conhecido que as pessoas gostam e tem uma cultura diferente, pessoas de vários lugares, eu acho que tudo, 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 junta, nessa vontade de trabalhar na empresa por mais tempo. Por exemplo, no meu caso, eu entrei na empresa porque eu era usuário do sistema, quando eu entrei na empresa eu era usuário do sistema há 10 anos e eu adorava, eu sempre gostei do sistema, tanto é que eu mudei de linguagem para trabalhar para a Doice, eu trabalhava com o Ruby antes que eu falei, não, vou trabalhar com o Python porque o Doice tem Python e eu quero trabalhar com o Doice, então eu mudei de linguagem. Então, a gente quer de tudo um pouco, é o fato de, o fato de trabalhar assim com certeza faz parte porque é uma forma de, todas as pessoas que eu vejo de trabalhar elas gostam dessa liberdade de poder dar o seu melhor na hora que funciona melhor para você. Porque, por exemplo, uma coisa que o nosso CTO uma vez falou, eu falei, cara, é tão bom, eu realizei agora que é tão bom, hoje eu fui levar a minha moto para arrumar, tive um problema com a moto, fiquei parado, sei lá, na rua por duas horas e meia, voltei, ninguém nem notou que eu saí porque não faz diferença se eu estou lá naquele momento ou não. Eu vou trabalhar até mais tarde, vou entregar as coisas que eu preciso até mais tarde e isso não impacta ninguém porque está todo mundo preparado para receber uma resposta um pouco mais tardia, para ver o trabalho que eu entrego não necessariamente nessa hora, mas de madrugada que não faz nenhuma diferença, é aquele lance que eu geralmente falava para as pessoas quando eu trabalhava remoto. Não importa se eu vou trabalhar um minuto e vai ser três da manhã, desde que eu entrego tudo que eu preciso entregar. O que importa é a entrega, não é o meu tempo trabalhando, a minha presença física aqui com a camiseta da empresa, sabe? Então, essa é uma parte bem importante. Então, eu acho que isso faz parte do fato do pessoal trabalhar lá, é ter a liberdade que eles precisam para entregar e trabalhar da forma que eles acham que é a forma mais produtiva de entregar o que eles precisam entregar. Então, isso é parte, o branding é parte, eu acho. Eu acho que o fato de ter um time multicultural também é muito legal. Pelo menos eu acho incrível poder conversar com pessoas que têm uma visão de vida muito diferente da minha, por exemplo. E isso reflete em todas as coisas. O produto, por exemplo, é uma coisa mais global e tal. Então, eu acho que de tudo um pouco, mas definitivamente o assínculo remoto faz parte disso. Não, e uma coisa que você comentou desse conjunto como um todo me lembrou uma outra discussão muito forte no mercado. No discurso de muita gente sobre o retorno ao escritório, o pessoal fala com justiça e com verdade que as pessoas perderam a mão no trabalho remoto, tem dois, três empregos, que é uma verdade, mas não é a regra, mas não é a regra também. E eu não sei dizer, eu acho que ninguém sabe dizer nenhum percentual do que isso representa, mas que as pessoas estão usando o horário da empresa, até porque aqui a CLT já definia isso, tem um horáriozinho ali, começou 44 horas e depois em TI a gente já se acostumou aos 40, já influenciou outras áreas, você dedica 40 horas da sua vida para a empresa e aquele é o horário da empresa. E a desculpa é essa, desculpa entre aspas, tem um fundo de verdade, mas enfim, quer colocar que todo mundo faz isso, que o cara está usando a hora da empresa para fazer outra coisa, não está entregando a performance, está com dois, três empregos, mas isso vem muito de eu sou medido pela quantidade de hora, homem e hora padrão, desde a administração clássica, a gente era medido assim no presencial, dificilmente não temos uma cultura muito boa de metas aqui no Brasil, a meta é sempre, quando a gente fala de tecnologia, a meta vem desdobrada, errada no meio do caminho, começa com dinheiro lá em cima, não, tem que faturar bilhões para lá, cair em TI com as coisas assim, meio, sei lá, desde ponto de função, enfim, as coisas totalmente desfuncional ao longo do tempo ali, e por a gente não aprender e não saber medir bem como a gente entrega o nosso trabalho, nós temos culpa também, um pouco disso, nós funcionários, a coisa que culturalmente no Brasil, fora a malandragem clássica ali de parte da sociedade brasileira que a gente sabe, a gente tem um pouco de culpa também sobre esse argumento, e como é que, como é que vocês são medidos, então, já que seria impossível medir vocês por quantidade de hora ou meia hora ali, como é que é desdobrado, e assim, fica à vontade para falar na medida da transparência que você pode falar, sobre a empresa? Eu não sei se você tem nenhum segredo de Estado, mas em contrato a gente tem número de horas, só que o nosso número de horas é, a gente espera que você trabalhe oito horas por dia, não importa se é da nove a cinco, se é de madrugada, se é de manhã, então, isso é uma coisa que é definida em contrato, então, a minha forma de agir é moral, digamos assim, eu sigo que está no contrato, então, se eu vou trabalhar oito horas por dia, oito horas por dia, então, eu tenho um timer pessoal, a empresa não se sabe, se importa com o timer, a gente acredita que você está trabalhando nas oito horas, isso é uma coisa, vai até abrir um parênteses aqui, uma coisa que é muito importante no trabalho remoto e assíncrono é confiança, é ter confiança na pessoa se contrata, então, isso eu levava bem antes até de entrar na doente, mas eles contratam com o cara, a gente vai acreditar em você, a gente pede você trabalhar oito horas, e a gente vai acreditar e vai medir, não estiver entregando o que precisa entregar, não está funcionando, vamos procurar outra pessoa, é simples assim, não tem muita emoção, a gente pede para você fazer uma coisa, se você estiver entregando em uma hora, se você estiver entregando em uma hora o que você deve entregar em oito, parabéns, mas a empresa espera que você trabalhe oito horas por dia, essa é a pegada, e é isso que eu faço, o que eu faço pessoalmente, eu tenho meu timerzinho, coloco lá, toda vez que eu começo a trabalhar, por exemplo, agora eu parei que eu vou gravar o podcast, depois eu vou ter que voltar porque vai ficar horas saltando, então, foi lá, eu tenho meu timerzinho, toda vez que eu começo a trabalhar, ligo o timer, parei, ligo o timer, deu oito horas, eu falo, não quero trabalhar nem mais nem menos, então, deu oito horas, eu tenho que cortar, eu acho que a gente precisa entregar o negócio, que é de novo, a gente é medido mais pela entrega do que pelo horário, às vezes eu preciso entregar o negócio, trabalho um pouquinho mais, às vezes estou mais tranquilo, trabalho um pouquinho menos, mas eu tento somar para dar minhas 40 horas semanais ali no fim da semana, então, é isso como eu prefiro trabalhar, seguir o contrato o máximo possível, como a empresa vê a gente, eles não se importam com esse meu timer ou com a quantidade de horas que eu trabalho, eles se importam que a gente faz um planejamento, o planejamento é entregar isso daqui até o final, a gente discute junto ali o que dá e o que não dá e aí também cabe a empresa ter um pouco de espaço para negociação, quer dizer, como a gente sabe, estimativa é estimativa, estimativa não é promessa, estimativa é espontável, eu consigo estimar isso, exatamente, eu consigo estimar para entregar isso e isso aqui e aí você fala, beleza, a empresa vai te avaliar no final, ela fala, eu vi que entregou esse monte de coisa, teve esse monte de problema, eu reparto todos os problemas, a gente estimou isso daqui, mas isso daqui na verdade aconteceu isso, isso e outro aqui, você tem aquele seu repórter que a empresa fala, realmente tem um problema nisso daí, e aí reviva, estimativa e tudo mais, mas a forma que eles te veem é quando você faz sua entrega, se você está entregando na cadência que é esperada para a sua posição, isso está certo, você não vai, eles não vão ficar olhando hora ou qualquer outra métrica que não seja entrega e participação. Não, perfeito, assim, hora está no contrato, mas é para inglês ver, o que interessa é a entrega, mas a entrega tem alguma coisa especial ou simplesmente é no feeling bom, ruim, é, porque essa pergunta, aqui no Brasil tem outra discussão que está vindo em paralelo de performance de time, e o pessoal está querendo usar muito Dora, inclusive, Dora está aqui atrás, o pessoal está querendo usar Dora, usar algumas coisas para medir time, o que eu acho, assim, um perigo, porque o Dora mede a aplicação, então o mesmo time pode ter duas aplicações com performance bastante distinta, e aí, quem está performando mais, é meio que personalidade dupla ali, mas enfim, tem alguma coisa especial ou simplesmente é feeling, está indo bem porque o resultado está bem? Não tem nada muito especial não, a gente tende, como a gente trabalha muito assíncrono, acaba que a gente tem um negócio bem individual, a gente cata, e tem uma coisa interessante de mencionar também, porque apesar de a gente ter o nosso time, a gente trabalhar em squad, outras coisas, a gente tende a ter bastante uma pessoa responsável por uma coisa, porque quanto mais gente você tem, mais comunicação você adiciona, mais demora, porque enfim, diferente do horário e outras coisas, então geralmente tem uma ou duas pessoas trabalhando em uma coisa só, geralmente uma, então é muito fácil de você ver, tal pessoa responsável por entregar tal coisa, chegou no fim, não está entregue, feio, é basicamente isso, então não precisa de muito, você tem, por exemplo, um time de cinco entregando, como é que está, o time, várias tarefas, não, é muito fácil de enxergar no nosso caso, então apesar de ser fim, é algo que é bem palpável, então para mim a gente não é um grande problema. Não, perfeito, o que você me falou, me parece muito que vocês têm um controle do work in progress, então bastante preciso ali de conseguir fazer uma fila individual bem, você falou que não usa não metodologia específica, mas vocês estão seguindo um Kanban ali, raiz bastante, sim, 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 e é legal que não tem, a gente falou de Kanban, mas não é nada muito estruturado, então cada um tem a sua, a gente usa o Tudo It para algumas coisas, a gente está cada vez usando mais, agora tem mais funcionalidade de time e tal, então a gente usa o Tudo It para poder ter um Kanban básico ali, mas ele não é bem quebradinho para você ter uma ideia de, a pessoa está, deixa eu ver, está criando tabela do banco de dados, a pessoa está trabalhando em uma entrega de, deixa eu ver, novas descrições em tarefas como um Tudo It, por exemplo, então, você vai entrar na tarefa do Tudo It, você vai saber o que a pessoa fez nos últimos tempos, sei lá, ela geralmente passa tipo um reporte semanal, essa semana eu fiz isso aqui, a gente está mais ou menos no meio do caminho aqui para entregar a funcionalidade e é basicamente isso, tem um meio que falou rápido da tarefa ali e você consegue ver entrando no geral, você tem um squad gigante, você entra no geral, você consegue saber exatamente onde as pessoas estão, e aí o PM fica olhando ali como que estão as coisas e tentando meio que administrar ali os prazos. Bom, pessoal, agora chegou aqui o Eugênio Veras, trabalha comigo na Accenture, a gente tem uma parceria em alguns temas de Prodops, enfim, participa da Prodops University, e a gente tem alguns trabalhos em conjunto, vai participar conosco aqui do episódio sobre trabalho remoto, trabalha remoto também, comigo em alguns cenários, então, o Eugênio vem aqui para enriquecer o nosso papo e entrevistar aqui o William nesse nosso programa. Bom, se apresenta super rápido aí, Eugênio, para a gente. Tá bom, eu sou o Eugênio Veras, como o Milfão falou, a gente tem toda essa parceria em várias iniciativas, agora a gente está bem forte em Prodops, tenho quase seis anos de Accenture, estou como um dos líderes da guilda de agilidade, a gente antes tinha um capítulo de agilidade, agora a gente tem uma guilda de agilidade que presta suporte na parte de delivery e de Accenture. Um resumo breve aqui. Não, perfeito. Bom, retomando aqui o nosso papo, o William tinha dado em uma das falas dele, deu um insight ali muito importante para uma pergunta que eu acho fundamental para a gente entender um pouco como é o sucesso do trabalho remoto deles, porque aqui no Brasil, principalmente, a maior parte dos times, se você pega as empresas mais tradicionais, que são as grandes empresas, capital aberto principalmente, você ainda tem um desenvolvimento muito em silo, você tem um time de desenvolvimento, às vezes esse time de desenvolvimento, você tem um time só de front, aí você tem um time só de back, então um fica brigando ali, passando por cima do muro o trabalho para o outro, e depois junta tudo e passa para um time de QA, testar, e aquilo vai, o que naturalmente já está muito associado ao próprio trabalho síncrono, você passa aqui na linha de fabricação e vai com a time box para cada equipe, e isso acaba que você precisa juntar as pessoas sempre em determinadas cadências para alinhar os assuntos, desde o planejamento, etc, então em alguns cenários é até pior, você tem um time de UX separado, você tem um time de QA separado, você tem um time de back, um time de front, aí time de infra que cuida de SRE ou DevOps em alguns casos, e aí você precisa realmente estar direto juntando essas pessoas, parte do trabalho de Prodops que a gente faz é justamente alinhar todos esses grupos, eu acho que é um dos principais problemas que nós temos no Brasil hoje, principalmente nas empresas tradicionais, e nesse formato realmente trabalhar síncrono é muito doloroso, porque você já tem uma natureza de silo, você já está desalinhado por padrão, pelo processo, e se você não tem essa cadência, as pessoas vão responder quando quiserem, o trabalho fica realmente cada vez mais confuso, explica um pouco, William, como é o dia a dia de vocês nesse sentido, assim, do silo, se tem, não tem, e o que você acredita, você trabalhou muito tempo aqui no Brasil também, você sabe como isso funciona, o que é que você acredita que as empresas deveriam fazer para diminuir essa fricção? Hoje, a forma que a gente trabalha lá, a gente tem equipe específica, por exemplo, o Tudorist, que é um produto, ele tem, está em várias, app stores, por exemplo, a gente tem a versão iOS, tem a versão web, tem a versão Android, tem, você tem fã de browser, por exemplo, e várias outras coisas diferentes, então a gente tenta dividir os times por clientes, a gente tem um time de web, um time de Android, um time de iOS, um time de back-end, que eu cuido de toda a parte de API, que é o meu time, eu sou do time de back-end, e aí tem certos silos, tem um certo silo de cada time cuida de uma coisa bem específica, não tem as próprias linguagens, por exemplo, pensando em tecnologia, a gente tem o pessoal de back-end de Python, Android com Java e Kotlin, iOS com as linguagens específicas deles, que eu já estou com Swift, se não me engano, boa parte, mas enfim, aí tem cada time que tem os próprios silos, mas a forma que a gente trabalha é um modelo mais escoado, assim, então sempre que tem uma funcionalidade nova, eu vou pensar aqui, de novo, vou usar descrição, por exemplo, imagina que as tarefas não tem descrição, a gente vai adicionar um campo de descrição para as tarefas, então a gente pega uma pessoa de cada time, mais pessoal de design, pessoal de estilo geral, junta todo mundo no espaço só, com uma stack, falando, o pessoal de design pensou, coloca mais ou menos esse aqui que a gente quer, e aí traz todo mundo para dentro, e aí todas as plataformas começam a discutir como que isso vai baseado no mock-up ali, uma ideia de como foi o pessoal de design pensou, baseado nisso, consegue implementar assim em Android, assim em iOS, então vai interagindo ali para poder transformar a stack, e aí todo mundo trabalha junto durante um ciclo, que a gente chama, vai ser um mês no nosso caso, durante esse mês todo mundo trabalhando na sua própria plataforma para entregar as coisas como um todo, não necessariamente isso vai deploy junto, podem fazer deploy em momentos diferentes, com feature flag, etc, só que todos trabalhando sincronamente, exatamente, durante esse mês, sincronamente para entregar isso tudo junto, assim, então tem um certo estilo, mas é um lance de squad, todo mundo junto ali, e aí você te perguntava de como é no Brasil, etc, quando eu trabalhei a gente tinha um lance de equipes diferentes, mas eu não consigo ver, por exemplo, eu trabalhei na LocalWeb, que eu comentei por sete anos, eu não consigo ver a LocalWeb trabalhando assíncrono, a LocalWeb, de quando eu trabalhava lá, você sabe o que está hoje, a LocalWeb daquele momento trabalhando assíncrono de uma hora para a outra, porque assíncrono, esse é um dos problemas que a gente vê de pessoas que, na pandemia principalmente, na pandemia a gente tem que trabalhar remoto, escataram o escritório, colocaram distribuído em vários lugares, é isso, aqui está todo mundo remoto, basicamente todo mundo fingindo que você está no escritório trabalhando de casa, esse é o modelo comum, você está trabalhando assíncrono, da mesma forma que você trabalhar no escritório, fazendo mil reuniões o dia inteiro, e é isso, é isso, a gente só está passando dessa forma física e a gente não está todo mundo no mesmo lugar mais, e quando a gente pensa em um trabalho mais assíncrono, entra meio que uma cultura diferente, se você trabalhar assíncrono, as coisas não, não é simplesmente pegar uma coisa e colocar para lá, você tem que pensar diferente, você tem que fazer e aí gera esses outros problemas, problemas de comunicação, etc, então, na minha visão, é que pegar uma empresa que hoje está remoto e simplesmente colocar o trato local e simplesmente colocar remoto funciona muito pouco performático, digamos assim, então, é uma forma de trabalhar remoto de uma forma que tenha menos credição, você fala assim, estamos trabalhando remoto, quem estiver mudando para funcionar melhor no remoto, então, um monte de rituais deixam de existir da forma que eles eram para se tornar de outra forma que fica mais amigável trabalhar nesse modelo onde as pessoas não estão fisicamente no mesmo lugar. Não, perfeito, mas o que é que você acredita? Porque toda empresa, ela foi obrigada a ir para o remoto na pandemia e aí, agora, muitas delas querem ou um híbrido que as pessoas vão alguns dias ou até que todo mundo volte em algum momento, então, como eu citei lá no início, tem empresa que está planejando 24, começar algo como você vai duas vezes para o escritório, depois você vai três e aí você passa aí cinco vezes, então, várias empresas já comunicaram para os seus funcionários que isso vai acontecer. você acredita que essa empresa é o melhor para ela realmente, dado que ela não está muito disposta a mudar todos os seus processos e tal, é realmente voltar ou você acredita que esse híbrido pode funcionar e ela deveria investir mais no híbrido? Porque, assim, eu imagino que você acredita que o certo seria ela migrar para o modelo assíncrono, para o modelo remoto e realmente culturalmente para isso. A gente sabe que não vai ser a realidade de todo mundo, enfim, algumas delas não vão mudar aquele formato, até porque o modelo tradicional dela é fazer um grande contrato com a consultoria para passar cinco anos fazendo aquilo, enfim, não vai ser a realidade, esse é o real. E não é fácil também, às vezes a gente vê, eu falo, nossa, seria ótimo se esses empregos mudassem, seria ótimo mesmo, realmente, traria até benefícios e traz a bibliografia, de novo, não é só benefício das coisas, mas não é uma mudança fácil, não é uma coisa que você fala de uma hora para outra, a gente vai mudar a nossa cultura hoje e aí ela simplesmente mudou a cultura, não é assim, cultura não é uma coisa que a gente muda muito menos de uma hora para outra, se for mudar é uma coisa que demora bastante tempo, então vamos por parte, o que eu acho que seria o melhor a se fazer trabalhando remoto é partir para o modelo mais assíncrono, mas o modelo mais assíncrono ele espera várias coisas que talvez a empresa não tenha, por exemplo, confiança nos funcionários, aí você pensa no pessoal que está trabalhando, por exemplo, com call center, cara, a pessoa não tem confiança no call center que tem uma votatividade de três meses, sei lá, qualquer atividade é muito mais difícil você conseguir ter confiança numa posição que é tanta votação assim, então já no modelo assim, para você trabalhar sem confiança é complicado que você fica naquela de, legal, o cara não me respondeu nas últimas cinco horas, será que ele está trabalhando ou está jogando call to duty, você nunca vai saber se você não tiver essa confiança de conhecer a pessoa e etc, então, legal, eu adoraria, eu acho que que a melhor forma de trabalhar remoto seria ir para um modelo desse tipo, dado que o modelo desse tipo não é viável, pelo menos não no curto prazo, tão fácil, a gente começa a discutir um modelo híbrido, os problemas do modelo híbrido, na minha opinião, é que você tem meio que o pior do cenário, é legal, você vai ganhar, por exemplo, o funcionário não precisa pegar duas horas de trânsito para ir trabalhar, ou seja, em São Paulo, por exemplo, isso já é uma puta vantagem para o funcionário, o funcionário pode acordar, não ficar tão estressado, gastando dinheiro para chegar no lugar, para poder ficar em frente ao computador falando com o pessoal de outro estado, então isso já seria uma vantagem, mas, por exemplo, a empresa perde o fato dela poder contratar em outro estado, por exemplo, a gente está aqui em São Paulo, tem pessoas, sei lá, no Nordeste, no outro estado, no Ceará, no Ceará tem uma pessoa que manja muito de tecnologia, e não existe essa conexão, simplesmente que a pessoa não pode ficar voando todo dia para chegar no escritório e trabalhar profissionalmente no escritório, então esse modelo híbrido acaba gerando até mais custo, falando, beleza, a casa de 15 dias você tem que vir de avião, cara, tem um puta custo de trazer a pessoa para vir para cá, então, na minha opinião, o modelo híbrido acaba trazendo o pior dos mundos, tem a vantagem, as vantagens do funcionário, você consegue, talvez, segurar mais talento por ter, ao invés de estar todo mundo no escritório o tempo todo, você fala, você pode trabalhar de casa, você consegue todo o quilo suficiente para trabalhar de casa, a pessoa trabalha de casa X dias por semana, entrega o que ele precisa entregar, é uma coisa que eu dizia quando eu estava no local web, que eu já falava de trabalho remoto de 10 anos atrás, ele falava, pô, preciso ir para casa para poder trabalhar, eu vou conseguir aqui no escritório trabalhar, eu venho aqui e fico batendo papo com as pessoas que me chamam o tempo todo, e em casa eu consigo entregar o que eu preciso entregar, então, tem essas vantagens da pessoa, você consegue um pouco mais de, não é isolamento, a palavra, concentração, para poder entregar uma coisa mais profunda, mas tem esses outros problemas para a empresa, então, o escritório vai estar lá, as pessoas usando ou não, eles vão estar pagando o escritório mensalmente, então o híbrido tem, por isso que eu digo, tem a pior parte dos dois, tem com as poucas vantagens, e aí vai para o remoto o tempo todo, que funciona para mim, e você pode, dá para seguir, a gente fez isso na pandemia, dá para seguir transferindo todas as rotinas do escritório para o remoto, só que, na minha opinião, exige um pouco de tentar encontrar a forma que funcione melhor, entre remoto e presencial, por exemplo, a gente estava trabalhando no escritório, a gente falou, a gente usa, vou chutar, não é somente crítica ao Scrum, a gente usa Scrum aqui, e a gente vai fazer, todas as rotinas que a gente fazia agora, é tranquilo, a gente fazia Zoom, e aí você acorda às oito horas da manhã, às cinco da tarde, você está saindo do Zoom, falando, é como se eu estivesse no escritório o tempo todo aí, então, seria mais ou menos, tentar pegar as rotinas que a gente tem e adaptar ela para uma rotina que faça mais sentido no escritório, por exemplo, tentar fazer mais spec, vamos escrever um pouco mais, pensar nesse planejamento um pouco mais individual, também não tem time, mas escrever tudo que a gente possa usar como centro, através da gente agendar uma reunião onde todo mundo vai discutir e sai dessa reunião com uma decisão, então, você pode trazer pedaços do assíncrono para dentro do assíncrono, você mantém esse modelo assíncrono, mas vai trazendo pedaços para deixar esse trabalho remoto menos parecido com o escritório, e mais parecido com o modelo mais remote friendly, sabe, que vai trabalhar remoto, mas é mais amigável para trabalhar dessa forma. William, uma pergunta, hoje vocês têm alguma coisa de conexão, tipo, uma vez no ano tem algum evento, quais exemplos você tem aí que vocês estão fazendo? Tem, a gente faz, eu tinha comentado antes, nossa empresa tem mais ou menos 100 funcionários e uma vez por ano a gente se encontra em algum lugar do mundo por uma semana, não, é um pouco menos, quatro, cinco dias, uma semana completa, mas a gente voa todo mundo para algum lugar e aí tem toda essa questão de custo, né, mas, por exemplo, todo nosso um ano que a gente não gasta no escritório, a gente gasta para levar todo mundo para um lugar só, e aí, essa uma semana não é uma semana de, pensando em tecnologia, código, e pessoa discutindo trabalho, e o tempo todo, é uma semana para conectar o time e até vale a pena conversar sobre isso, porque eu acho da hora da empresa que ela não, ela não fica inventando formas de conectar o time, sabe, já sei, vamos fazer aqui uma dinâmica de equipe porque o time que conecta, não, a gente vai caçar o time, a gente vai colocar todo mundo lá com uma comida legal e a gente vai conversar, as conversas naturalmente vão fluir, as pessoas conversam sobre trabalho, as pessoas se conhecem melhor, e cara, na minha visão, uma coisa dessa é fundamental, assim, depois que eu fiz a primeira vez que eu encontrei as pessoas, eu consigo, ler o texto que elas escreveram com a voz deles, não com a minha voz, entendeu, então eu consigo entender o que a pessoa quis dizer, eu consigo, eu consigo entender a melhor forma da pessoa trabalhar, isso tira o atrico do que você ficar só escrevendo texto, porque a forma de comunicação de texto eu gosto bastante, eu acho que é bem funcional, creio ou não, em algum momento você pode olhar para quem a gente discutiu, vai lá o texto para você ler, só que ela é muito fácil de gerar falta de compreensão, você lê o texto e fala, pô, o cara está mó bravo, o cara é normal, ele é assim mesmo, ele escreve mais, sei lá, mais enfático nas coisas, então hoje quando eu leio o texto de alguns tipos de pessoa, eu consigo entender o que ele está dizendo, então essas, essas interações de time que a gente faz mais ou menos uma vez ao ano, porque a pandemia, então não é, foi uma vez ao ano, mas que a gente faz pelo menos uma vez ao ano da empresa inteira é fundamental para manter um time mais coelho, para mim é parte fundamental de manter um time remoto, e vale acrescentar que a gente faz um da empresa inteira e a gente tem feito um por time também, então são dois, um com a empresa inteira e uma vez a gente leva o time para algum lugar também e aí já tem uma situação mais dentro do time, por exemplo, ferramentas que a gente está usando, como a gente vai mudar a arquitetura do sistema ou outros problemas de que a gente está, que o time estão mais quentes ali e então também, também nessa de time a gente faz um negócio mais aberto, a gente sai para conhecer, a gente tem um dia para conhecer a cidade, para conhecer a cidade que a gente tiver qual foi o lugar que você achou mais interessante dessa jornada de encontro de vocês? Puxa cara, a gente já foi para um lugar legal, desde que eu estou no mundo está seis anos, então os lugares que a gente já foi nesse meio tempo, a gente foi para o Chile, que é o mais próximo de mim aqui, para o pessoal que foi toda viagem, para mim é pertinho, a gente foi para os Açores, uma ilha, uma ilhazinha ali em Portugal, a gente foi para Paris, que foi para o meu time, a gente foi para o meu time, a gente foi para Paris, mesmo que a minha, já alugou um Airbnb, o time para lá, foi super legal, então para mim foi uma puta experiência cheio para lá, acho que é difícil dizer o lugar que eu mais gostei, como o Chile foi o primeiro que eu fui, eu achei fantástico, e a empresa, cara, a empresa manda muito bem, a última foi na Itália, perto de Florença, e eles alugaram meio que um hotel, que foi uma mansão do NET no passado, como é para 100 pessoas, meio que acaba numa vila, bastante gente, e cara, a empresa manda muito bem para fazer, o Vietílio, sabe, então, acho que isso da Itália também foi uma das coisas mais surreais, bacana. Mas uma dúvida, William, já teve algum funcionário que não quer ir para essas viagens, o cara é homem das cavernas ali, quer ficar escondido na África do Sul, em Angola, em algum lugar, bem longe? Não só teve, como ainda tem, tem uma pessoa, que inclusive é um dos funcionários mais velhos do time, que ele nunca foi em nenhum, e não tem vontade de aparecer. Ele simplesmente valoriza muito a privacidade dele e não gosta de conectar com as pessoas e pronto. E a gente simplesmente aceita. E na verdade, isso é parte do processo também. A gente fala que esses retritos são opcionais. Se você não quiser ir, não tem problema. Se você for e você não quiser participar de muitas das atividades, você não precisa participar. Tem algumas que são obrigatórias, mas tem, eu diria que é metade e metade que é obrigatório e opcional. Então você pode ir participar dos obrigatórios e o resto do tempo ficar isoladinho porque você não se sente confortável de lidar com as outras pessoas. Não lidar com as outras pessoas, mas de, sei lá, você não é desse tipo de pessoa tão sociável, sabe? Você faz o seu trabalho ali e beleza. E é isso. Então é bem tranquilo. Eu acho super válido, mas essas pessoas que no perfil preferem não curtir, fazem o trabalho dela super bem. Essa pessoa, por exemplo, que quase nunca participou, na equipe dela ela é uma das pessoas mais top performers. Eu fiz essa pergunta porque vocês têm um cenário bastante democrático e inclusivo, porque eu falo de inclusão, mas é muito da boca para fora. No fim das contas, quando vem em termos de inclusão, o que eu vejo como ação é assim, queremos inclusão desde que todo mundo pense e age como a gente acredita que um grupinho acredita que deveria ser. E, pô, vocês têm um modelo aí que o cara nunca foi e está feliz e vocês estão felizes com ele e é assim que funciona. Um tímido sofre muito na nossa área porque a galera quer socializar que todo mundo tem o mesmo perfil, oba, oba, e o cara só quer se esconder ali e está tudo bem. E as pessoas também entendem as limitações, porque às vezes você imagina que você não quer participar dessas coisas mais sociais, por exemplo, você nunca vai se tornar um líder de time, porque não faz sentido. E as pessoas entendem até onde eles querem ir e eles ficam bem na posição que eles escolheram e tudo funciona para todo mundo. A empresa está feliz com o quanto ele está entregando, a pessoa está feliz que ele está no que ele quer passar e não quer socializar tanto assim. Então, é aquele esquema, todo mundo de acordo com o contrato, tudo funciona muito bem. Não, perfeito. Até porque, assim, para você ser assíncrono de verdade, você tem que ser bastante flexível ali, tem que ser bastante malemolente ali para fazer a coisa acontecer. Bom, eu tenho até uma, eu nem vou entrar, assim, esse último assunto aqui, a gente já entraria em uma carreira em Y, etc. Então, vou até evitar, senão a gente vai até meia-noite aqui. Mas eu tenho uma pergunta sobre, nesse modelo, assim, o que é que as pessoas, e eu vejo muita gente da FD, não, a volta ao escritório, tem uma frase antiga no Brasil, que é, quem não é visto, não é lembrado. Então, o pessoal tem muito essa, principalmente, você vai no middle management. O cara que ainda não tem tanta segurança, ele já é líder, mas não tem tanta segurança, ele está ali no meio e ele quer aparecer para o chefe, quer mostrar trabalho, etc. Então, o cara, ele, essa turma tem uma necessidade muito forte, super natural, de aparecer, mas que o presencial dá muito isso, você está ali toda hora, puxa o chefe, passa um report, está assim, está assim, assado, etc. E o remoto, você mantém um pouco mais distante. Como essa relação, vocês são muito horizontal, são muito vertical, tem uma relação próxima, liderança, time, como é que funciona no dia disso? isso? A gente tem, a gente é cara, acho que é bem horizontal, assim, o líder, ele é, claro que ele participa de gerenciar a equipe ali, mas as pessoas são bem auto-iniciáveis, assim, então, a gente divide as tarefas, por exemplo, a gente faz um planejamentozinho semestral, depois divide ali em meses, mas, no planejamento semestral, a gente tem que escolher alguns temas, por exemplo, eu vou usar o meu como exemplo, hoje eu estou trabalhando numa parte que é de finalizar algumas tarefas as working probes, ficaram no meio do caminho, então, foi o meu tipo de trabalho esse semestre, foi finalizado, determinadas coisas que ficaram pela metade, a gente terminou o trabalho, mas não sei se o inteiro do código, etc, não vale muito a pena entrar em detalhes, mas, esse foi a minha, a minha responsabilidade, então, eu estou responsável por isso durante seis meses, e todo o ciclo ali, cabe a mim, reportar, mas não reportar para o meu gerente, reportar para o time envolvido com esse tipo de coisa, então, não necessariamente tem que ficar, ô gerente, eu fiz esse tipo de coisa, então, o gerente está ali para, o head do time, está ali para organizar o trabalho, trazer para o time o que a empresa precisa, e levar para a empresa com as suas dores do time, para a gente poder chegar em uma organização de trabalho que faça sentido ali para todo mundo, então, não é um negócio muito hierárquico, sabe, eu vou passar para o meu gerente, para o meu gerente passar para o CEO, então, a gente porta tudo muito aberto, a gente tem o Twist, que é o lugar para postar mais, postar threads, então, a gente porta, assim, é isso que está acontecendo nesse caso aqui, e você menciona as pessoas que precisam ficar sabendo, então, mas qualquer pessoa pode chegar lá e falar, deixa eu ver como é que está isso daqui, então, se estiver interagindo, não tem que, não existe essas cadeias que para eu poder chegar para falar com a pessoa, eu preciso falar com o gerente, por exemplo, tem que passar por essa hierarquia, então, opa, falei, e como é assim, entra uma pessoa completamente nova no time, como é que tem essa, essa clareza, deixar claro como é o jeito de trabalhar e tal? Tem duas coisas, a primeira é que ele ganha um mentor, a gente chegou a conversar sobre isso agora há pouco, há pouco tempo, a gente ganha um mentor, então, tem três meses de mentoria, então, geralmente, pega uma pessoa no mesmo fuso horário ali, fuso horário parecido, que tem a overlay ali de fuso horário, então, essa pessoa fica acompanhando ele por um tempo, então, faz umas reuniões mais, por exemplo, semanais, e fica ali para responder dúvida mais perto, e a gente também tem um handbook da empresa, que foi coisa que a gente foi escrevendo com o tempo, que são expectativas que a empresa tem de determinadas funções, de como você deve agir, então, você tem que responder até no máximo, 24 horas, você tem que postar, fazer uma expectativa de ver se começa alguma coisa, você tem que postar o seu, o que a gente chama de snippets semanais, falando o que você fez, o que você não fez, faça umas dores aqui e ali, então, geralmente, a gente direciona esse pessoal para essa documentação, que é uma documentação viva, está sempre sendo atualizada ali, e aí, mais a pessoa que acompanha ele por mais, por esses três meses, que os três meses é o mesmo que a gente faz com a CNT, depois de três meses, a gente vê se teve fit da pessoa com a empresa, muitas vezes, a gente fala, não rolou, não rolou, não rolou, quebra ali, procura outra pessoa, ou rolou, rolou, vamos partir, vamos pegar outro tipo de coisa, então, tem esse acompanhamento até a pessoa ficar na posição que ela sinta confortável para entregar as coisas que precisam entregar, aí, rolou uma separação, ele vai direto para o, nesse mesmo tempo, é como se o mentor fosse o líder dessa pessoa, que é uma pessoa bem próxima ali e reporta para o líder, aí, quando termina a mentoria, essa pessoa começa a reportar direto para o líder do time. Não, beleza, tem uma última aqui, antes da gente encerrar, nós já estamos indo para uma hora de programa, voltando para o assunto do retorno ao escritório, a gente já comentou aqui sobre vários dos relatos, das necessidades, ou até das desculpas do porquê voltar para o modelo pré-pandemia, aquele modelo tradicional que a empresa atuava ali, você tem algum, algum, com certeza, deve ter discutido isso com outras empresas, com outros profissionais, tem alguma recomendação para a empresa que, tá, decidi, ouvi aqui o programa, gosto muito do modelo que vocês atuam, porque você entrou na meta, a empresa já existia, já atuava e foi experimentando outros modelos, então você já tem um modelo e tem um aprendizado ali também, qual seria um quick win, se é que tem, mais um, sei lá, um scaffold de como eu desisto do RTO e vamos aprofundar aqui, o que é que a empresa realmente deveria focar agora como se fizer isso aqui, eu acho que vai evoluir, vai crescer pra caramba no modelo remoto e vocês vão, talvez não ser exatamente igual o que a gente faz, mas vão estar bem melhor do que vocês estão hoje. Se é que tem esse tipo de quick win? Os quick wins que eu vejo eram os que a gente até falava quando a gente estava no escritório, o primeiro é parar de fazer reunião pra tudo, é uma coisa que a gente já falava no escritório, já teve livro de 15 anos atrás, a gente falou, pelo amor de Deus, eu paro de fazer reunião, só que a pessoa nunca parou, a gente continua aí, porque eu estou decidindo a reunião o dia inteiro. Então, um quick win que eu vejo é começar a escrever mais as coisas, seja, GitHub, por exemplo, vamos escrever, a gente vai começar a trabalhar, ao invés da gente juntar todo mundo e fazer aquele planejamento de seis horas todo mundo junto, uma pessoa que sabe o contexto, cada escreve um documento de espectro, esse daqui é o contexto, esse daqui é o que eu preciso fazer, o que a gente precisa fazer como time, eu iria por esse lado, por esse lado, por esse lado, e começa a fazer o planejamento mais assim do número, por exemplo, a gente vai começar a fazer daqui a um mês determinada a finalidade, vamos escrever uma coisa agora, vamos chamar o time para ir aos poucos discutindo isso, para quando chegar lá perto do planejamento, a gente já tem isso meio que definido, já está lá, as pessoas podem ir entrando e ir alterando esse documento, ao invés de parar todo o time em um determinado momento do tempo, em uma sala, a gente vai ficar aqui até a gente definir o planejamento. Então, eu acho que escrever mais é uma coisa que leva, vai mudando a cultura a se tornar uma coisa mais assíncrona, porque não tem mais aquele, poxa, isso aí quem fez para o que aconteceu, vai ser, ah, eu vou dar uma call com ele aqui para saber o que aconteceu. Você vai mandar o link para ele, está aqui nesse documento que a gente escreveu, o cara vai parar no tempo dele, seja lá que hora que for, vai ler o documento, vai falar, agora sei o que é, tenho algumas dúvidas, aí beleza. E assim, as reuniões não são proibidas, a gente fala muito sobre isso, inclusive, a gente não é só assim, não tem nada assim, não, a gente faz reuniões, a gente liga para a pessoa no meio do dia para tocar a ideia, isso é normal. O lance é que a gente é assim que força, tudo você pensa em fazer assim que no primeiro, então, vou fazer uma, vou escrever esse negócio aqui, vou fazer isso aqui, quando está tudo pronto, você fala, pô, agora eu só preciso fazer esse pequeno alinhamento, você quer falar com a pessoa para fazer mais rápido? Muitas vezes, por exemplo, a gente falou, vamos escrever junto, eu ligo uma pessoa que faz reunião, que faz esse pack junto, acabou, depois a gente envolve o resto do time. Então, quanto menos tiver esse vídeo necessário, melhor é. Com o tempo, as coisas vão se alinhando a fazer coisas mais assíncronas aos poucos. Não é uma coisa fácil de fazer, a gente fala que é um quick win aqui, mas não é, talvez não seja tão quick assim, o win eu acho que vai ser, mas não sei se não seja tão quick, mas é uma coisa que você pode fazer agora, se quiser. Vou começar a escrever mais sobre, mais expecto, mais coisas, vou centralizar. Então, sempre que alguém for precisar de mais informação, ele já sabe onde pegar, não precisa ficar fazendo reunião ou perguntando para as pessoas, ou perguntando no Slack que vai sumir no meio da mensagem em alguns minutos. Então, eu acho que essa seria a primeira coisa que eu falaria para as pessoas começarem a fazer, é tentar deixar descentralizar as decisões em conversas e tentar conversar mais, criar coisas externas e conversar sobre isso aos poucos, para poder chegar em algum ponto com isso já meio que pré-pronto. É tipo fazer pauta para reunião, por exemplo. Não chegar em uma reunião e eu falo, pessoal, hoje a gente vai falar o que a gente vai discutir na foto, já é lift. É isso aqui que a gente vai discutir e a gente vai chegar a uma conclusão sobre isso ou implementar melhor esse plano. Essa seria a minha número um de quick wins. Não, perfeito. Olha, eu não combinei nada com o William. Uma coisa que a gente conversa muito aqui no Prodops e eu defendo bastante, tem um post, vai estar aqui no link, vai estar aqui na descrição, nesse minuto, para vocês acessarem um link sobre o Produtec, que é um documento que eu uso. Eu começo defendendo com os times o seguinte, cara, anota, escreve a história de vocês, porque me parece que no dia a dia você está usando Scrum, Cambão, uma série de métodos, etc., mas parecem os Incas e os Maias. Ninguém escreve nada e não vai deixar registro nenhum histórico no futuro. os pesquisadores que lutem para descobrir como foi essa civilização que está construindo aquele produto. É impressionante. Ou o cara quer escrever ou a cara quer escrever o negócio completo, vou fazer um roadmap aqui, mas só vou escrever quando eu tiver todo o roadmap montado. Tá, mas é uma construção e a construção e o aprendizado e a pivotagem, por que que pivotou, por que que contou aquilo, etc., me parece se parece trabalho de aborígenes, de alguma civilização que não teve escrita. É de, olha, vamos ser mais egípcio, vamos deixar aqui tudo grego, tudo escrito, e aí eu trabalho alguns artefatos, alguns documentos para ser simplista, e o produto é que é um, que é um on-page inspirado ali no modelo da Toyota, que é, eu consegui bater o olho, quem está assistindo vai estar vendo aqui o quadradinho, que eu vou dar um flash aqui, para o cara bater o olho, eu entender o que é que o produto faz, quem é o time, um desenho mínimo de arquitetura, quais são os componentes, alguns números e os stakeholders. Se eu sei isso, eu não preciso estar parando o time em todo momento, enfim, eu vejo muito essa necessidade de ter mais aspecto visual, a gente comentava muito lá atrás de ambiente informativo, que na época do presencial ainda tinha aquele quadro com os post-its, apesar de que a maior parte dos post-its estavam mentindo ali, não estava vendo aquele status, mas tinha alguma coisa visual e o pessoal foi para o remoto, não conseguiu nem levar aquele aspecto ali do visual, mas eu concordo muito contigo, literalmente, eu acredito que é escrever e ler também, que não adianta nada tu escrever e você está parando o colega porque você não leu o que já ele deixou pronto, mas eu acho que, eu concordo muito contigo, eu acho que esse é o caminho que as empresas vão conseguir, mesmo voltando para o escritório, deveriam estar utilizando algo visual, escrito, para deixar o registro ali, não precisar todo mundo estar se interrompendo, eu acredito que tem tanta reunião porque as pessoas precisam se interromper a todo momento, e aí eu preciso estar marcando aqui, ah, Eugênio, vem cá, tal, e a forma que você falou, o artefato tem ali um processo de escrita que o William está falando cem pessoas ou mil pessoas, fica fácil o entendimento para todo mundo olhar o documento ali e saber o que se trata. É, não precisa ser nada RUP, não precisa ter todos os diagramas, é o mínimo ali que conta a história, a narrativa ali do porquê, etc. E pode ser um documento vivo também, não precisa ser uma coisa que você vai fazer no começo do projeto, o negócio vai ficar, ah, eu não sei ainda como vai ser a arquitetura, não precisa saber, a ideia é que o documento evolui com o projeto, você, como é isso, você fala assim, o time vai ser esse, eu estou trabalhando nisso, isso é o que eu tenho em mente, amanhã, talvez não seja, você, putz, descobriu uma coisa nova, você vai lá, exclui o documento, escreve de novo, fala, pessoal, está mudando, e o pessoal vai interagindo, o importante é que quando a pessoa precisa saber como está, ela não precisa te perguntar, ela vai, olha o documento e fala, ah, é esse estado que está agora, ah, beleza, então eu posso seguir daqui, posso seguir dali. Não, perfeito. Bom, gente, já estamos com uma hora aproximadamente de programa, deixem aí os, começando aqui pelo, pelo, pelo Eugênio, depois o nosso convidado encerra, deixem aí eu, algum pensamento, alguma provocação que vocês querem falar. Tá, a gente teve bastante perguntas aqui, né, de prós e contras, eu acho que é o equilíbrio, não, assim, o equilíbrio de estar com todo mundo com pensamento, vai ter discordância, vai ter concordância, mas no final é cada um mostrar ali o seu ponto de vista e experimentar, experimentar e quick win, a gente sabe que vai ter win, se vai ser quick ou não, aí eu acho que vale sim a gente experimentar, mudar, pivotar e a gente estar todo mundo junto indo na mesma direção, acho que esse é o principal aí e agradeço muito aí pela colaboração e a conversa do William e o meu fundo. Uma coisa que é importante falar é que não tem preto e branco, não tem certo e errado, não tem alguma coisa que funciona para tudo, até o pessoal vê eu falando de assíncron, eu falo, cara, o cara acha que assíncron resolve todos os problemas, assíncron traz seus próprios problemas juntos, ele resolve alguns e para resolver esse mundo traz um monte de outros problemas que talvez seria uma outra conversa, os problemas do assíncron que estão lá também e não precisa ser cabeça fechada, se eu for usar assíncron não é só assíncron, se eu for usar assíncron é só assíncron, você pode trabalhar assíncron e trazer um monte de vantagens do assíncron e lidar com as vantagens ali no meio também e como eu disse, na do ISC mesmo que a gente trabalhou sempre assíncron, a gente assume que assíncron é primário, mas sempre tem espaço assíncron quando for necessário, quando trouxer benefícios para o trabalho que a gente faz, está trazendo coisas assíncronas também, por exemplo, incidente, está todo mundo ali junto, fazendo as coisas juntos, e é basicamente isso, assíncron é bem legal, na minha opinião, é a melhor forma de lidar com o remoto, só não é uma coisa fácil, mas é uma coisa que vale a pena estudar para trabalhar remoto, porque muitas coisas vão ser úteis para fazer o seu trabalho remoto ser mais, não é divertido a palavra, vai ser mais produtivo, sentir bem o trabalho remoto, porque se você trabalha remoto quando você fica das duas e você está feita na frente do Zoom, você vai se sentir ruim no final do dia, podia estar no escritório, eu estou em frente à tela o tempo todo, e é por isso que a pessoa salta, eu podia voltar para o escritório já que eu estou fazendo isso, então pense que com assíncron ele pode trazer a vantagem maior de ficar remoto, tanto vantagens para a empresa quanto vantagens para o funcionário no geral, então essa é a forma que eu vejo aí, é sempre bom estudar um pouquinho e ver onde mais ficou assíncron ele pode te trazer de legal para o seu dia a dia e seu workflow. Não, perfeito, eu agradeço aqui a presença de vocês, muito obrigado pelo programa, acho que foi um assunto bastante rico e a gente conheceu uma empresa que tem na alma ali e o próprio produto, ele é para facilitar o trabalho assíncrono, então com certeza aprendemos bastante aqui sobre como operar com sucesso e aí chaves que eu destaco aqui do nosso episódio é que vocês funcionam muito democrático, muito inclusivo, bastante flexível e confiança é o que você falou, muitas vezes a gente coloca na senioridade a questão da confiança e experiência que eu tenho de mercado é que tem cara que é sênio e não é tão confiável e tem cara que é júnico, você pode entregar a chave do cofre ali que o cara vai saber se portar corretamente, o cenário brasileiro é de pouca senioridade muita junioridade mas não quer dizer que não dá para trabalhar a confiança e criar uma cultura onde a própria pessoa se sente ali compelida a demonstrar a confiança quando você tem uma cultura que as pessoas se confiam se tratam de forma respeitosa etc você confia na empresa a empresa confia nos funcionários eu acredito que foi a chave aí do que você falou mas pessoal muito obrigado e quem está assistindo esse é só um dos primeiros episódios a gente vai trazer o William aqui ainda para falar mais sobre trabalho remoto enfim esse é um trabalho que eu acredito que em 24 vai vir muito forte porque tem muita empresa já com planejamento anunciado como eu comentei então com certeza vai ser um assunto aí que vai pegar fogo nos próximos se não 12 talvez 24 meses mas vamos ver como é que o mercado vai reagir bom obrigado pessoal e até a próxima e aí Obrigado.